Mas nada a ver tu vir me cobrar isso aí, cara. Aí eu fui quando eu lembro que já... Aí ele foi e falou que quando me conversa, não vai dar mais certo, vai aumentar. Mas não é indireta pra gente. Eu mandei indireta pra tudo. Mas quando tu chegou lá no quarto? Que horas? Ontem à noite, antes de dormir. Eu disse indireta pra tudo. Mandou indireta pra gente. Não, diga aí qual foi, porque se eu sou mulher indireta, eu não conheço. Não, fale, Jaqueline, que eu já esqueci até o que foi falado. Foi falado, ai, que não sabe fazer... Fui cansada de dar conselho. Não, não é conselho. Conselho, senhor. Não é conselho. Ah, se conselho fosse bom, era pago. É, exatamente. Ai, você não vai mais dar conselho. Você não vai dar mais conselho pra ninguém, porque... Eu não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. E a gente tinha acabado de conversar ali. Mas sabe o que que é? Mas por que aquela coisa serviu pra vocês? Não, não. Porque a gente tinha acabado de conversar. Mas a gente tinha acabado de conversar, menina. Porque vocês estavam falando de conselho. Mas você já tinha acabado de me procurar pra conversar? Não foi conselho nenhum. Você tinha acabado de me procurar pra conversar. A gente tinha conselho pra ninguém. Ô, Caio, sabe, mas é... Não foi conselho.